Papai, vou te fazer uma pergunta, tá? O que você acha de fazer amor com uma mulher grávida? E como que é pra você assim, como homem? Sua opinião. Oi, preciosas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Fala uma verdade pra mim, amiga. Você que está grávida nesse momento, você se sente bonita? Você se acha bonita? Você se sente atraente e tudo mais? Porque, cara, eu não me sinto bonita na gravidez. E isso acaba interferindo também no amorzinho ali com o parceiro, né? Com o seu maridinho. Eu não me sinto bonita, eu não me sinto atraente, eu não me sinto gostosa na gravidez, não, tá? Recebi um comentário falando Nossa, eu tenho muita inveja dessas mulheres que ficam grávidas e continuam se cuidando e se achando bonitas. Cara, não é bem assim, sabe? A gente até se cuida, mas no básico. Eu, por exemplo, só faço o básico mesmo. O necessário pra sobrevivência humana E pra aumentar, pra não acabar estraçalhar com o amor do meu marido, né? Porque quando ele vem à noite pedindo carinho, eu já fico tipo assim, cara, esse é guerreiro, tá? É tipo São Jorge e o dragão. É o que eu acho, sabe? Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, deixa o like, tá bom? Por favor, vai me deixar feliz. Deixa meu coraçãozinho nos comentários pra eu saber que você tá sempre aqui. E comenta, meu bem. Vamos conversar. A minha pancinha está aqui. Essa é a minha pança. Atual. Eu vou me abrir assim com vocês. Eu vou contar a realidade do que aconteceu de fato comigo. Antes de eu descobrir a gravidez, antes de fazer o teste no videozinho que eu vou deixar aqui nos cards pra você que não viu a descoberta dessa gravidez, eu estava com um tesão que não está escrito e eu fico super feliz quando isso acontece. Só que eu não desconfiei que podia ser gravidez e esse é um dos sintomas de gravidez, né? De comecinho de gravidez. Eu não me importei muito com esse sintoma porque quando eu ia ficar menstruada, automaticamente eu ficava com mais vontade de fazer amor. Então, tipo, eu estava feliz da vida, estava tudo ótimo pra mim, super normal, né? Porque eu ainda esperava a minha menstruação chegar. Só que depois que eu fiz o teste e que eu descobri que estava grávida, pouco tempo depois, eu já comecei a passar muito mal. Muito enjoo, muito vômito, muita fraqueza. Então, assim, eu nem pensava em nada. Meu estado ficou deplorável. Eu não saía da cama e do sofá. Eu ia no banheiro pra vomitar. Ou tomar banho sentada. Quando eu descobri a gravidez, eu estava com mais ou menos 5, 6 semanas. Aí eu comecei a passar mal logo assim, poucos dias depois, né? Aí depois dessas 15 semanas, o enjoo passou, começou a melhorar. Eu ainda me sinto enjoada. Ontem mesmo eu estava super enjoada. Comecei a tentar voltar à minha rotina normal, né? De mulher, mãe, sedutora maravilhosa, né? Só que eu não me sentia bem, assim. Eu não me sentia bonita. Eu não me sentia atraente, sabe? E isso influencia muito na relação, né? Porque você quer estar se sentindo bem pra fazer amor com a outra pessoa que você gosta, né? E eu nunca me sinto bonita nas gravidezes. Nas gravidez. Entendeu, né? Eu não me sinto, entendeu? Eu fico com inveja. Quando eu não tenho filho na minha barriga e a outra pessoa tem, eu olho e falo, meu Deus, que linda! Porque ela tem e eu não tenho. Porque ela está comprando roupinha pro neném e eu não posso comprar roupinha pra neném porque eu não tenho neném pra comprar roupinha porque meus neném estão todos grandes. Eu fico assim. Eu adoro mulher grávida. Coisa de maternidade. Essas coisas, eu sou louca. Só que eu não me acho bonita grávida. Mas as outras ficam bonitas. Ficam bem grávidas. Só eu que não fico bem, amiga, grávida. Entendeu? Eu já vou falando logo pra vocês que eu não gosto de fazer sexo na gravidez. Não gosto de fazer sexo na gravidez. É muito desconfortável. Sexo cansa, bagunça. Você toma banho, você tem que tomar banho de novo. Entendeu? Bagunça a cama, descabela, acaba com a maquiagem, acaba com a roupa, suja a roupa. Entendeu? Dá trabalho fazer. Só que a gente não pode deixar de falar também que sexo durante a gravidez ou não faz muito bem pro homem e pra mulher. Pra mulher é a questão da autoestima, sabe? Você se sente amada e querida depois que você tem uma relação sexual com seu parceiro, entendeu? De verdade ali. Porque médico é autoestima, é psicológico, é hormonal. Eu não sei explicar, entendeu? Mas isso é real. Isso acontece de fato. Isso influencia no nosso bem-estar também. Então, isso tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte. A gente tem que dar um jeito de se sentir bem pra poder fazer. Mas eu me sinto muito desconfortável quando fazer amor grávida. porque eu não tenho posição. Não tenho posição. Eu tô toda quebrada. Qualquer movimentozinho que eu faço, qualquer coisa que eu faço, eu já tô com as costas doendo. Entendeu? Tem mulheres que ficam grávidas e falam que, nossa senhora, acaba com o marido. Eu fico também querendo acabar com o meu, mas eu não consigo. Entendeu? Eu não tenho essa condição. Entendeu? Isso muda muito de mulher pra mulher. Além de depender muito de mulher pra mulher, tem toda uma questão psicológica, cultural. Não sei explicar direito, mas tipo assim, pra você, o que é ser mãe? O que é estar grávida? Você já viu esses caras, esses homens que traem a mulher com o tipo de mulher que ele não ficaria, que ele não casaria e que ele não quer que a mulher dele seja? Por exemplo, seu marido odeia que você usa top mostrando a barriga. Aí ele trai você com aquela mulher que só usa top. Tipo assim, sabe? Que seu marido odeia você maquiada, mas ele trai você com aquela mulher que tá maquiada. Porque tem gente, psicologicamente, falando, culturalmente, não sei, educação de cada um, não sei, que acha que mulher grávida, isso não é só homem, mulher também, é como se fosse uma santa, entendeu? Aquele momento você não pode fazer amor, sabe? Porque o sexo, pra cada pessoa, também é diferente. Então pra mim, tem gente que faz amor, tem gente que faz sexo, tem gente que faz os dois. Então, pra algumas pessoas, é como se fosse uma taradice, uma safadeza, que não pode existir naquele momento que a mulher é uma santa, ela é mãe, ela tá grávida. Então ele trai com o oposto, que ele acha que é como se fosse uma pessoa pra usar mesmo, sabe? Aquela coisa. o que é estar grávida pra você, entendeu? Como você se enxerga como mãe, como mulher, como grávida. Isso vai interferir também na sua vontade de fazer amor, porque você vai pensar, tipo, como se você estivesse numa situação que você é santa, mas, tipo, não é porque você tá se achando, não é isso. É uma coisa psicológica, tipo, não, eu tenho que proteger, eu sou mãe e tal. você anula um pouco você mulher e fica só com a parte de você mãe. E o marido também, tem muito homem que não procura a mulher durante a gravidez exatamente por esse motivo, porque ele acha que é um período dela, ele tem medo, às vezes, de machucar, a mulher também, às vezes, tem medo de que prejudique a gravidez. Não prejudica, tá, amiga? Sucesso. O meu marido, ele me acha bonito e atraente e eu já perguntei isso pra ele, aí eu falei, porque eu não me acho, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando. Eu vou até perguntar pra ele pra vocês verem o que ele acha sobre isso, como opinião de homem. Papai, vou te fazer uma pergunta, tá? O que você acha de fazer amor com uma mulher grávida? Como que é pra você, assim, como homem? Sua opinião? Ai, tá gorda, tá barriguda, tem essa coisa, assim? peguei de surpresa mesmo. Fala. Assim, tipo, atração. Eu vou ser simples e curto, tá? Se o cara gosta da manhã dele, ele vai sempre sentir atração pela manhã dele. Independente de qualquer coisa. Ah, tá bom. Tô aceitando essa resposta. né? O cara, a minha mulher tá gravinha, vira homem, rapaz. Oi, pode deixar. Ai, preciosas, olha, não é fácil ficar grávida, não é fácil. E o pior é que depois que essa minha barriga aqui foi embora, que eu ganhar meu presentinho de Deus, eu vou sentir saudade, porque eu sempre sinto saudade da barriga. E aí volta aquela história, eu fico vendo as mulheres grávidas, as mulheres engravidando no YouTube, que eu acompanho e fico com inveja, porque elas tão comprando roupinha, carrinho e eu também queria comprar. Você precisa fazer? o que você se sente bem e eu fazendo? O que você acha e o que você sente que faz bem pra você? Porque é muita coisa pra mexer com a sua autoestima e pra você se sentir realmente bem. Se esforça, se cuida, você tá linda, iluminada, carregando um presente dentro de você. Dê carinho, pra receber carinho também, troca de volta, entendeu? Você faz primeiro e você recebe também, entendeu? Faz carinho no seu amor, se entregue. Amor vai fazer bem pra você, pro bebê, pra todo mundo. Eu te desejo muitos orgasmos múltiplos, entendeu? Eu te desejo muitas preliminares maravilhosas. Aproveita, porque logo depois que o seu bebê nascer, tem o resguardo, tá bom? E aí o resguardo, você vai ficar um tempão aí sem fazer amorzinho, sem enhanhar. Um beijo no seu coração, muito obrigada por estar aqui sempre. Queria mandar um beijo muito especial pra Niel, que é uma cacheadinha que tá sempre aqui. Ni, amiga, que cabelo maravilhoso você tem, que cacho perfeito, que definição. Um dia eu chego lá, Ni, um dia eu chego lá. Um beijo no seu coração, muito obrigada por sempre estar aqui. A Militão, gente, a Nath, maravilhosa, a Militão, um beijo no seu coração também. A Cris, a K, a Gi, Gi, meu Deus do céu, quando você comentar tanto nos meus vídeos, digitem o canal aqui também, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vou deixar o link aqui no box de informação. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho